Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Fábia de Paula Silva e a da Ellen de Paula Pacheco. Elas são da ótica bambu, viu gente? E nós vamos falar agora sobre a escolha do óculos de sol ideal. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia. Isso mesmo, o óculos de sol, ele é um acessório que, além da proteção que ele traz pra nós, mas isso você precisa estar comprando um óculos com uma procedência, num local adequado, que você sabe que vai ter uma proteção UVA ou UVB corretamente pra fazer o efeito necessário pros seus olhos. Porque as pessoas acham assim, ah não, vou comprar o mais baratinho, né? Ah, esse é lindo, mas é mais barato, eu vou comprar esse. Tem óculos que ele, pelo contrário, além de não ajudarem nada, ele prejudica na visão, né? Prejudica, principalmente na ótica mesmo. A gente vê muita situação das pessoas relatarem quando vão ao oftalmo a queixa do médico. Não compre esse tipo de óculos, esse óculos é benéfico aos seus olhos, isso faz mal. Mas as pessoas ainda não perceberam isso e não se atentaram. E nem sempre o barato sai barato, né? O barato sai caro às vezes, né? O barato vai sair caro, exatamente. Afeta muito. Vocês já registraram casos, assim, de pessoas que procuraram, por exemplo, a ótica bambu lá? Ah, e vocês verificaram que a pessoa teve problema na visão por conta de usar o óculos não ideal? Sim, sim, já aconteceu de aparecer clientes reclamando que comprou, né? E aí teve que depois procurar ajuda e procurar o óculos adequado para ele. E como que a pessoa sabe se aquele óculos é o ideal ou não? Se ele tem realmente o sistema que é necessário para a pessoa utilizar? Na ótica, existem os testes que nós fazemos, né? Para comprovação se ele realmente tem as proteções. A polarização, que é uma proteção também. Os benefícios do espelhado. Tem muita gente que ainda tem um certo preconceito com o espelhado, mas o espelhado ele protege bastante também. E depois desses tipos de tratamento, como polarização, espelhado, VLVB, a gente ainda tem o antirreflexo para óculos de grau, né? Que faz a proteção também adequada. Que é importante. Muita gente utilizando, conforme o doutor mostrou agora, facilita bastante, né? Exatamente. O antirreflexo, ele faz aquele conforto para a sua visão. Ele tira reflexos de luzes, ele tira cansaço, ardência. Então, é muito importante as pessoas se atentarem aos tratamentos que são oferecidos para beneficiar as lentes. E óculos de sol é importante. É o que nós estávamos falando. As pessoas acham que, às vezes, compram por questão de beleza. Ah, eu quero isso, eu fico bonita com esse óculos. Mas o óculos de sol, na verdade, ele tem uma finalidade. Claro que, dependendo do modelo, fica legal, uma coisa bacana. Mas ele tem uma finalidade importante. Além da estética, né? Que hoje nós temos muitos modelos, muitas cores, muita atendência. Então, a moda, ela está sempre atualizada. E, além disso, você tem que se atentar aos benefícios também, né? Porque é a sua visão. Eu falo que visão é uma coisa que não tem como você deixar de lado. Com certeza. Você pode machucar um dedo, ficar com o dedo machucado, mas você machucar um olho, você perder a sua visão. Então, as pessoas têm que se atentar a isso. E isso pode acontecer da pessoa ter a sua visão prejudicada, perder a visão por conta de óculos errados? Sim. Sim, porque o nosso calor aqui é muito quente. Então, se você compra um óculos que não é adequado e sai num sol desse, com certeza. Olha só, gente. Perigosíssimo. E falando um pouquinho de estética também. A gente sabe que, vamos, claro, né? O importante é o óculos de sol para proteger a visão. Mas, é claro, se você escolher um modelo bonito também, isso acaba contribuindo com a questão visual. Qual que é aquele que hoje está mais na moda, que as pessoas mais procuram, por exemplo, na ótica bandou? A tendência hoje, ela está muito nos tons nudes, né? O rosê. É, o rosê, o nude, essa pegada do transparente com cor, é muito, a moda está... E o verde veio muito em alta, inclusive está de verde. O verde está super em alta, muita armação verde, óculos de sol verde, uma coisa muito bonita. Porque vale a pena, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas o preço, às vezes, de um óculos é um pouquinho mais caro do que comprar no Paraguai, por exemplo, né? Gente, não se... É um perigo. É um perigo. Não se compara, não façam isso, gente. Óculos do Paraguai, esses óculos não é viável, principalmente para quem tem problema de visão, né? Você não vai ter uma garantia, você não vai ter uma qualidade de serviço, na hora que você precisar fazer um ajuste, fazer uma limpeza, fazer... Então, isso você tem dentro da ótica, né? Lá você pode levar, você pode ajustar, que você vai ter tudo isso. Que isso é muito importante para quem usa, geralmente, a perninha tabama, não sei o quê. Tem que procurar os locais, né? Eu falo, você compra esse, mas aí um mês ele já quebrou, ele já estragou. Não, o outro você compra, você tem qualidade, você tem garantia, você tem assistência técnica, então tem que pensar nisso. A durabilidade dele também é outra coisa, né? Onde que está a ótica bambu, para quem não sabe? Na rua João Carrato, 294 Centro. Quanto tempo já que a ótica bambu está funcionando aqui em Três Lagunas? Fazer quatro anos. Quatro anos? É, e como tem sido a procura? Bem, graças a Deus está tendo uma boa procura. É, com variedade, com muitas opções lá? Sim, bastante variedade, estamos com bastante novidades, sempre estamos postando as nossas novidades. Qual que tem mais saído? Só o óculos de grau lá, por exemplo? Ah, eu acho que os dois. Os dois, tem? Tem bastante saída. O pessoal utiliza bastante óculos de sol entre os lagunas? Sim, bastante. Usa bastante, né? Acho que justamente por isso. O sol, né? O calor. E na verdade, o óculos de grau também, muitas pessoas têm problema de visão, e é importante a gente até ressaltar, pais também, às vezes os filhos têm dificuldade na escola, porque tem problema de visão. Tem que levar os filhos, né? Para fazer uma consulta, se precisar utilizar o óculos, né? Tem que perceber os sinais, eu falo. Se você viu que seu filho está com algum tipo de atitude diferente, não perca tempo. Quando você vê, o grau já está altíssimo. Esse índice de celular, notebook, tablet. Então, a criançada fica muito clonada, fica muito ligada, plugada, né? Então, isso afeta bastante a visão. Então, tem que tomar cuidado, tem que ficar atento. Você falou uma coisa importante. Hoje, com as redes sociais, internet, celular, a meninada fica o tempo inteiro ali com o celular, e isso afeta muito a visão. Os pais precisam ficar atentos. E perceber, se o filho precisa usar óculos, usar o quanto antes, para não deixar a visão afetar mais para frente, ter que fazer uma cirurgia depois, né? Exatamente. A gente vê muita situação, muitos casos, relatos de pessoas, que às vezes deixam, ah, pá, tá... E quando vê, já foi. Lá na ótica, vocês conseguem verificar se a pessoa tem algum probleminha? Vocês encaminham para o oculista ou não? Como que é? Essa parte, as óticas não fazem, não tem essa liberação, então, nós fazemos o encaminhamento aos oftalmos. Lá, nós só fazemos mesmo os óculos. Você escolhe a sua armação, nós indicamos uma lente adequada, com qualidade, com os benefícios que você precisa. E rapidinho, três, cinco dias úteis, você está de óculos novo. É, rapidão, fica pronto, rápido, óculos, cinco dias, você vai lá, testa, a pessoa escolhe o modelinho, vocês ajudam, por exemplo, ah, eu tenho um rosto redondo, qual que é o formato, quadrado... Sim, hoje eu falo que é muito importante você se atentar a isso também, porque não adianta você ter um rosto redondo, colocar um óculos muito pequeno, então, esses detalhes de o rosto ideal, com a peça ideal, você está encaixado corretamente, nasal, orelha... Tem toda uma combinação, até para ficar cores, borda-pele... É, vocês mostram tudo isso lá? Isso, essa questão do visual é muito importante, né? Até para a pessoa ficar confortável também, né? Porque tem gente que já acostumou, ele usa óculos para ele, mas tem gente que vai usar a primeira vez, fica meio assim, ah, será que esse tá... Aí compram o óculos, não fica legal, aí depois para de usar, então, por isso que é importante ir lá, verificar certinho, né? Exatamente, o óculos, ele é um acessório que hoje você pode ter de várias cores, né? Conforme o formato do seu rosto, vários modelos que se adaptam, né? E fazer essa brincadeira, tá sempre com um diferente... Com roupa, combina também, né? Que bacana, gente! É isso aí! Se você se interessou, né? Tem problema de visão, precisa usar óculos ou já usa, quer trocar o seu, acha que o seu não está combinando com o formato do seu rosto, procura as meninas lá na Ótica Bambu, o pessoal lá é bem preparado, eles vão mostrar para você qual é o melhor formato, qual que combina com você, com o seu estilo, e é fácil, as pessoas conseguem ter acesso a um óculos de uma forma de pagamento, questão de preço, como que está na Ótica Bambu. Sim, sim. Hoje, nós só não temos o crediário, né? Mas nós trabalhamos com cartão de crédito, você parcela várias vezes, temos a facilidade do PIX, débito, dinheiro, e os nossos preços são bem acessíveis. Então, tem que ir lá para conferir. Que bacana! Fica na rua? João Carrato, 194 no centro. Local de fácil acesso, né? Super! Tem um local, ponto de referência ali, que vocês indicam? A gente sempre, nós temos ali vários pontos, né? É que não... Mas é João Carrato, 194 centro. 194 centro, gente, facinho, tá? Você se interessou, rua João Carrato, 194, procura as meninas ali da Ótica Bambu, pessoal bem preparado, Totó, inclusive, terminando o jornal, né, Totó, você vai lá para trocar esse óculos seu. Já vai renovar. Vai renovar, só que o seu vai estar na hora, viu, Totó? Faz tempo, é, tá na hora. Faz tempo, vai lá que as meninas vão falar para... Qualizar, o modelo tem mulher. Exatamente, tem colorido, Totó, amarelo, que elas falaram, nude, que é o coqueu. É o rosê, o rosê, que é o... Hoje, para homem, a pegada, o transparente tá bem alta, o azul, o animal print, tá usando muito, muito. Apesar de existir um... Eu com óculos de oncinha. E é bonito. Totó, você que é estiloso, que usa essas roupas floridas, assim, vai lá que as meninas vão indicar o melhor para você. Vamos mudar esse visual seu, vamos? Vamos. Vamos mudar esse visual? Vamos, vamos. Então, você vai lá na Ótica Bambu, viu, vai escolher, as meninas lá vão escolher o melhor modelo para você, tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês e fiquem à vontade para as considerações finais de vocês. Algo mais que vocês queiram falar? Nós que agradecemos e deixamos aí o convite para a população treslagoense nos visitar, tomar um café, vocês. Conhecer a nossa loja. Será muito bem-vindo. Tem um cafezinho quente lá? É. Um biscoito, hein? Olha! Tem agrado para as crianças. Ai, que gostoso. Bacana, vamos lá tomar um cafezinho, tá bom? Vamos escolher um óculos bacana lá também, tá bom? Obrigada, viu, meninas?